O silêncio vai fechar a porta e não vai ter canto da casa que não esteja vazio. Me lembro do início de tudo, do desenho, do projeto. E quando chegaram para construir eram pedreiros fortes, cada um com um braço de pesar 300 quilos. Carregaram os sacos de cimento, escolheram a marca da argamassa. De repente, tinha gente por tudo que era canto. O eletricista pediu que o fio fosse para a tomada 220. No meio da correria, eu acabei confundindo a tonalidade do verde, que seria pintado na parede da varanda, onde atamos aquela rede estampada que a sua mãe trouxe de Belém. Hoje, percebo que a pior confusão que fiz foi não fazer nada, quando vi a tonalidade do brilho dos seus olhos se perdendo. E agora o caminhão da mudança lá fora, ou o motorista buzinando, me pergunta se ainda tem mais alguma coisa. Você vai ver, o tempo vai passar e vamos acabar quase estranhas. Você sabe que essa é uma hipótese bem clara diante dos fatos, né? E você vai ver toda essa dor sentida agora, perder a cor avermelhada do dia em que você foi embora. Você vai ver a lembrança daquele dia mais feliz, num passado reflexo no vidro da janela daquela lanchonete que a gente sempre comia com os amigos, e você me pedia para ir com calma na maionese apimentada. Você não vai mais me acordar com o teu celular tocando aquela música do Rubel. Você vai ver dos teus olhos sumirem a culpa de tudo aquilo que você queria ter feito. E vai ver brilhar a certeza de tudo que você fez, que te trouxe até aqui. No centro de você mesma, encarando a tua cara no espelho. Você respira como um bicho que acabou de ganhar asas. Eu fico ali, num canto da tua memória. Como uma história que você conta quando você se lembra de alguém que não te fez bem e suas amigas batem na madeira. O que eu vou levar de você é o que vai ficar de você. Mas antes eu preciso tomar um bom banho, me livrar da profundidade e do peso que sentou nos meus olhos e me deixou com essas olheiras. Os meus amigos vão dizer que é bem melhor assim, que entre eu e você já deu o que tinha que dar, e que no fim das contas tudo isso vai fazer bem para nós dois. Ou então, ninguém vai dizer nada. Numa maneira de auxiliar a gente a transformar tudo que foi em nada. Mas nada, para nós dois, é uma palavra tão cheia de tudo. O que vou levar de você, ninguém vai saber. Ninguém vai saber porque só a gente estava lá. Naquela hora em que eu senti o perfume da tua nuca. E beijei a cicatriz que fica do lado do teu peito direito. Não tinha ninguém. Só nós dois. Quando a gente ficava dentro do silêncio, deitados, olhando sem medo, dentro dos olhos um do outro. E um riso solto de quem buscava acreditar em tudo aquilo que estava acontecendo. Desconfio que o tempo carrega esse momento no colo.